Uma ocorrência diferente foi registrada no bairro Santa Rita, em Governador Vladares. Vem comigo. Um morador chamou a polícia depois de encontrar uma arma em um lote vago. Quem tem informações sobre esse caso é o Roberto Amaz. Passou, viu a arma e chamou a polícia. Tem um trem ali. Verdade. Esse trabalhador, um serralheiro, fazia manutenção de um portão de um lote. Aí ele viu um objeto estranho ali próximo, foi ver direito, chegou perto, olhou, e descobriu que era uma arma de fogo. Aí ele não teve dúvidas, acionou o 190 para que a polícia fosse até o local, registrasse um boletim de ocorrência e desse o procedimento de praxe, que é recolher a arma, apreendê-la e entregar para o sistema judiciário. Aí sim ter a definição legal, que é a destruição da arma pelo Exército Brasileiro. Então, todo esse plano, esse trâmite foi tomado pela polícia e a arma estava aí carregada. E também já tinha ali uma aparência de desgaste já por ferrugem. Não se sabe quanto tempo ela, e nem estimar quanto tempo ela estava jogada naquele canto, ou se realmente já era uma arma de colecionador que foi abandonada, alguém não queria mais, jogou fora, mas descartou num lugar bastante inusitado, que é um lote e também um susto para esse trabalhador aí, que estava apenas realizando o trabalho dele durante o dia, mas aí teve a missão de informar a polícia através do 190. É, e vai saber lá, né, Tomás, se essa arma foi utilizada em algum crime ou não, né? Vai saber, né? Aí só perícia através do exame de balística misericórdia. Você está mexendo num lote e vê uma arma ali? Fez certinho, né, Tomás? Chamou a polícia, ó, eu vim aqui fazer um trabalho aqui, esse trem está no chão aí, eu nem pus a mão nesse negócio, não. É, ué, fez certinho, certinho. Obrigado, viu, Tomás?